Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thais Alves. E hoje o videozinho é de comprinhas e recebidos de itens pra casa. Eu sei que vocês também adoram esse tipo de vídeo, é claro que eu vim aqui compartilhar com vocês. É uma mini comprinha, são dois itens que eu comprei em uma loja e os outros são os recebidos. Quem me acompanha já viu falando desses recebidos, que é um programa de incentivo que tem lá na empresa onde meu marido trabalha. Eles vão acumulando pontos e depois a gente pode trocar num site por mercadorias. E são vários itens pra casa e eu sempre pego alguma coisa ou outra e venho mostrar pra vocês aqui no vídeo. Então eu vou mostrar minhas comprinhas primeiro. Quem assistiu o vídeo que eu montei a minha ave, viu que eu comprei umas bolas, alguns enfeites, em uma loja que tava com 50% de desconto em toda a loja. Então aproveitei pra trazer esse item aqui. Olha como ele é grande, esse organizador, esse gaveteiro aqui. Isso aqui eu quero deixar lá onde fica o meu computador, a mesa do meu computador, pra colocar várias coisas pequenininhas, sabe? Clipes, grampeador, que a gente tá sempre perdendo nas gavetas. Eu resolvi comprar esse menorzinho, né? Assim, pra tá colocando essas coisas. Aqui, olha, tá marcando que era 30 reais, mas como a loja tava com 50% de desconto, eu paguei 15 reais. Eu achei um valor super bacana, ó. As gavetas são grandes e ele é bem grande, olha. Pra vocês terem uma noção. Lá nessa loja também, eu comprei essa fofura aqui, olha. Que lindo, gente. Pra tá colocando molho, açúcar, azeite, várias coisas. Geleia, olha. E aí eu tirei ele da caixinha aqui, ó, pra vocês verem. Olha que coisa mais linda pra gente colocar na mesa, né? Do café da tarde, da manhã. Então vem. A bandejinha, né, ó. Nessa bandejinha. Vem esse aqui, ó, que tem uma alça. Esse potinho com tampa. Eu achei muito fofo, gente. Esse daqui já não vem a alça, ele vem a tampa. E aí ele vem o encaixe da colher e a colherzinha. Colocar geleia, né? Ah, achei muito charmoso, gente. E aí fica assim, olha. Esse daqui, ó. Tava marcando que era 40 reais. Então com o desconto ficou por 20 reais. Agora eu vou mostrar pra vocês os recebidos lá que eu peguei nesse site. Primeiro eu peguei um mix, gente. Tava precisando muito, mas eu tinha quebrado há algum tempo. E peguei esse aqui, ó, da Filco. Mix. Ele tem, ele é 700 watts de potência. Gente, ele é bem potente. Eu gostei bastante. Os outros que eu já tinha comprado, eu achei um pouco fraco. E, ó, essa é a caixinha dele. Eu vou mostrar pra vocês. Ele veio. Esse copo aqui, ó, com tampa. Esse copo tem capacidade pra 600 ml. E aqui é o mix, ó. Ele é bem pesadinho. Eu achei os outros que eu comprei, ele era bem levinho. Esse é bem pesado. Ele é o detalhe aqui, ó, de vermelho. Aqui é aço inox e aqui tem um detalhe de cinza. Aí, ó, aqui é todo em aço inox, né? De inox, olha. E ele tem, olha, duas velocidades também. E aqui, ó, pra você regular a velocidade que você quer, né? Eu achei bem bacana, aqui ó, falando da potência dele. 700 watts, eu achei a potência bem bacana. E aí, ó, pra encaixar, tem esses dois botõezinhos aqui do lado, ó. Você aperta pra desencaixar. E pra encaixar a mesma coisa, ó. Bem fácil, bem prático, né? Porque aí pra guardar, você pode desencaixar e guardar que ele fica menorzinho. E eu achei ele bem, bem potente, viu, gente? Ó. E lindo, né? Vermelho assim. Achei ele muito, muito, muito lindo. Outro item que eu peguei foram esses, esse trio aqui de potes de vidro da Invicta. Olha que lindo. Então, ele vem em três potes. Esses aqui eu peguei pra colocar arroz. Quero colocar um de arroz, né? Esse maiorzinho. Que o meu tava feinho já, ó. Ele veio com essa tampa aqui, ó. Bem escura, né? Não sei que tom é esse. Então, eu quero colocar o arroz nesse. E no outro eu quero colocar açúcar, né? E o café. Ó. E o maior tem dois litros. O médio, um litro e trezentos. E o menorzinho, setecentos e cinquenta ml, né? Então, esse joguinho aqui, ó. Eu já vi deles nas lojas. Tem com a tampinha meia dourada, rosê, né? Prata, se não me engano. É bem bonito. Continuando nessa linha de potes de vidro. Eu peguei esse daqui, olha. Da Euro. Gente, eu achei ele lindo, lindo, lindo. Eu peguei pra fazer, colocar torradas, biscoitos. Meus potinhos estão velhinhos já, estão feinhos. Aí eu peguei esse. Esse veio em três peças também. E o maior é de um litro e meio. O médio é de um litro. E o menorzinho é de quinhentos ml. Vou mostrar pra vocês. Ele é trabalhado, olha. Olha que lindo. É todo trabalhado. Esse é o maior, olha. Vem com a tampa prata. Aí vem o médio. E veio o menorzinho. Achei muito lindo pra colocar os biscoitos, né? As torradas, ó. Bem legal. Esse aqui pra colocar a torrada é bem legal. Que os meus menorzinhos não cabia aquele pacotinho todo da torrada. Sempre ficava sobrando. E por último, mas não menos importante. Peguei umas tigelinhas, né? Pra completar o valor dos pontos. Lá não, a gente não acumula, como é que fala? É um valor em dinheiro. São pontos e as mercadorias estão em pontos também. Por isso que eu não vou saber falar valores pra você. Peguei esses potinhos aqui, ó. Quem já viu, já peguei vários potinhos desse lá nesse programa de incentivo, né? Aí eu tô trocando os meus potinhos todos de plástico por eles. Aí eu peguei três desses. Esse aqui é o de 300ml. É o da Marinex, ó. Peguei três unidades. Aí eles mandaram dois verdinhos, com a tampinha verde e com a tampinha branca, né? Você não tem opção de escolha da cor da tampa. Eu já tenho dessa maiorzinha, que é a de, acho que, 500ml. É. Aí eu tenho da tampinha verdinha, assim, também, que eu peguei lá. Então, essas foram as minhas comprinhas e os meus recebidos aqui pra casa. Espero que vocês tenham gostado. Né? Tô aqui chonada em tudo. E doida pra colocar aqui pra usar. Depois eu tiro fotinha e deixo lá no Instagram pra vocês verem, tá bom? Então, ó. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo, de se inscrever aqui no canal. Se estiver chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal Thais Alves. Fiquem com Deus. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!